O meu amigo João está na minha relação Bem no fundo assim A diferença é um sinal Eu és especial E precisa de mim A diferença é um sinal Eu és especial E precisa de mim De novo que tu mais a perder Eu não deixo de ser nunca mais paciência Qualquer que é capaz de vencer Vais-te sofrerente É de apostar da experiência O meu amigo João está na minha relação Bem no fundo assim A diferença é um sinal Eu és especial E precisa de mim A diferença é um sinal Eu és especial E precisa de mim Se não puder cantar É doce Eu já adoro É lindo Espera a sua vontade Mesmo sem cantar Eu és especial 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 que precisa de mim a diferença é um sinal do meu ex-menso que precisa de mim a diferença é um sinal vem no fundo assim a diferença é um sinal que é o ex-menso que precisa de mim a diferença é um sinal O meu Deus, o meu Deus, o meu Deus. A gente precisa é uma cena, o meu Deus, o meu Deus, o meu Deus.